Música Então galera, antes de começar o podcast, quero dizer aqui pra vocês que me desculpem Mas a primeira parte dela, que a gente começou, o início, infelizmente foi perdido Por causa que o bot que o Sabedoria estava usando pra gravar a nossa conversa lá no Discord Infelizmente ele meio que saiu lá da nossa conversa, teve uma hora e acabou não gravando o início dela Felizmente o Sabedoria, ele gravou no PC dele, entendeu? Então a parte que vai estar no podcast, mas que o Sabedoria gravou Peço mil desculpas pra vocês, viu? Que a gente não conseguiu pegar a conversação toda e tal Mas pra vocês ficarem, terem uma noção do que a gente estava falando A gente estava falando sobre o futuro de Ben 10 Tipo, o que é que eles vão fazer futuramente, se vai ter live action, né? Tipo, a gente estava falando que teve a notícia lá que ia ter o live action de Ben 10 Só que até agora não teve, ninguém fez nada A gente estava falando o que é que eles iam fazer futuramente pra Ben 10 Uma coisa assim, beleza? Desculpa aí galera por não ter pegado tudo Mas mesmo assim, teve muita coisa que a gente falou lá, viu? E é nóis! Fiquem com o podcast! Como a gente vê nos filmes da Marvel hoje Eu acho que, assim, eu tenho uma fé que um dia vai ter um live action de Ben 10 Cara, eu também Precisa ser, por exemplo, a Marvel Precisa passar alguns anos E os fãs de Ben 10 da época Que eram criança na época, vão ter que crescer E vão ter que trabalhar nesse meio É nóis! Trabalhar nesse meio de cinema e tudo mais Atenção é o Mike Nine, você é o próximo Presta atenção aí, ó Tu vai fazer as concepts do bagulho Também, se tu for ver, mano O Duncan, por exemplo O Duncan, ele queria fazer muita coisa Ele é um... Ele criou a maior fiction lá, né? Ele queria muita coisa em Ben 10 da hora Só que ele não pode botar porque a cartoon não deixa, filha? Então, é isso A carta não limita muito, né? É, mano, os caras não estão nem aí pra nós Cara, tipo assim, ó Essa questão do live action Eu acho que é assim, ó Quando você for fazer alguma coisa fora da animação Porque a animação é mais fácil Você pode fazer o que você quiser Mas agora, tipo assim Seja animação 3D Ou até mesmo live action Que é muito mais responsabilidade Porque, pô, live action Você quer ver como é no desenho Só que em vida real Então, tipo assim O que os caras tem que focar principalmente Esquece o roteiro e tal É a transformação do alienígena Porque a gente quer ver a transformação do bagulho, tá, cara? Eu não quero ver o Ben 10 bater no relógio E sair um brilhinho verde depois Não, eu quero ver ele se transformando Alterando a pele, eu quero ver isso, cara Eu acho que a gente tem que chegar na era Marvel Dos desenhos atuais Por exemplo He-Man vai ter um reboot aí He-Man Estão fazendo um filme de um monte de desenho antigo Então eu acho que vai chegar um tempo Que eles vão resgatar esses desenhos dos anos 2000 E vão tentar fazer alguma coisa Por quê? Porque o pessoal vai estar grande Vai ter o reboot aí passando ainda Sei lá que série de Ben 10 vai estar passando Então vai apelar Tanto para os adultos Que vão sentir uma nostalgia e querer assistir Igual os filmes da Marvel, cara Quem foi ver filme da Marvel? Era gente que lia quadrinho lá no passado E as crianças de hoje em dia Que vê os desenhos Que gostam do filme, entendeu? Verdade Então tem que apelar para os dois públicos É O universo do Ben 10, cara É um bagulho tão amplo Que dá para se explorar em qualquer tipo de mídia Os caras se quiser poderiam mostrar quadrinhos Jogos Animes, né? Quadrinhos, cara Quadrinhos O Ben 10 é o novo Dragon Ball, mano Imagina o jogo de Playstation 5 do Ben 10, mano Nossa E por exemplo Cara, eu sempre Ia ser mais assim, velho No nível assim do Bios Morales Eu penso num jogo mundo aberto Um mundo aberto É um jogo de mundo aberto Sei lá, completar as missões É para estudar Mas baseado Baseado no clássico No universo Ou no Waf, né? Não, mas Tem o do reboot agora aí É legalzinho até Não, mas Por exemplo Os caras encerraram a cronologia do Prime no Omniverse Mas tipo Os caras podiam, sei lá Lançar um quadrinho sobre o 23 O B23 Por mais sobre as realidades Então O Ben 10 Ele realmente tem muita coisa ampla Ele tem A variedade de coisa que tem no Ben 10 É um negócio absurdo E ele tem um multiverso ali Tá ligado? Se os caras não quiser Tipo Continuar o Omniverse Se não quiser arriscar Os caras podem, sei lá Atacar aqui a outra dimensão Para explorar mais Eu acho que o Ben 10 Ele deve ser essa coisa Tipo assim Que se renova Essa coisa assim Que é Vamos supor assim Que é muito ampla Que todo mundo está sempre falando Justamente por esse universo gigante Que ele tem Né? É o multiverso É a curiosidade de Omnitrix É A história do que o Asimuth fazia Antes do Omnitrix Né? Como certos aliens entraram Para o DNA Para o banco de dados do relógio Então É assim Um universo Até mesmo quais espécies Alienismo é mais forte É muita coisa É E fora o negócio de alien Também é um universo Que envolve tecnologia Magia É um bagulho insano Então É uma complexidade Que tem tipo Quando a gente é criança A gente não imagina Que o Omnitrix É todo assim Um aparelho Que conserva Todo aquele DNA alienígena Serve para fazer A paz intergaláctica Traz espécies Para a pessoa saber Como é Vivendo na pele de outro ser E assim Saber que todo mundo Com respeito aos outros Né? É Falar a verdade pra você Quando eu era criança Eu pensava que o Ben Ficava dentro do Zay Tipo Eu não sabia que alterava O DNA dele Eu pensava que ele estava Dentro do bicho Tinha vezes Tipo assim Eu sabia que ele se transformava Assim e tal Mas eu também tinha uma ideia Que ele estava por dentro Da pele dele Sabe qual é? É Como se usasse Uma carapaça É Sabe? É Isso aí mesmo Então galera Então galera Só pra falar aqui Enquanto vocês estavam falando Eu estava pesquisando A notícia desse live action De Ben Neys Apareceu primeiro Em 2017 E Foi Reforçada Em março do ano passado Que eles estavam No desenvolvimento inicial Assim De contratar gente Não sei o que Então ainda há esperanças Aí Zocay Tu acha Tipo roteirista Mas seria de Bicho Eu queria estar mentindo Eu queria estar mentindo Mas Eu não estou Eu já fiz Uma vez Que eu fiz Bem Você gravou Fez o defeito Como assim? Não Eu fiz o roteiro Como assim? Você é maluco Pra quem? Era um Omnitico De brinquedo Aí Batei Na edição Você colocava É Isso aí mesmo O Daniel Reagiu No canal dele Os três Os três Os três O Ganho no Ah Eu acho que eu já vi Isso aí Mano Caraca Que louco Não é um filme Aí ó É um filme Caraca Presta atenção Verás Aí mano Se eu fui Vou te falar um negócio Se a Cartoon Desse uma atenção Aqui pra nós do Brasil Da comunidade B10 A Cartoon tava feita Pai É Cara Eu acho que Ia sair um negócio Incrível Cartoon canoniza O Me Guerreiro Pra nós aí Cartoon é fora A Cartoon mano Olha a curiosidade Que eles botaram lá No perfil oficial Do Twitter deles Eu vi no Face Isso aí Você sabia Que B10 É o apelido De Benjamin Pelo amor de Deus Uau É essa aí Agora mostrar Agora mostrar O frieira O coraço Eles não querem Tem que mostrar Pra outra pessoa Eles não gostam De B10 Parece mano Eles não tá nem aí Eles preferem Titi o avô Preferem esses outros aí É que eles só Lembram com o dinheiro É mano Quando eu entendi É só grana Eles sabem Que a gente existe Porque por exemplo No perfil Da Cartoon no Brasil Sempre que eles falam Uma estratégia Comerciais Diferentes Hoje em dia Eu vejo que é só pelo dinheiro Que eles sabem Que o B10 É um desenho Muito Assim Monetizado É um Que assim Jogou É grana Na certo Tanto é Que o Reboot É uma prova disso O Reboot Ele teve Quatro Omnitricks Em quatro temporadas Teve Omnitricks Omnitricks Não sei do que Omnitricks Tá ligado Então tipo assim É Então tipo assim Tudo isso aí É só mais um truque Pra poder vender Brinquedo diferente E eu vejo assim Tá ligado E sendo que o brinquedo Não é tão diferente Tá ligado Tipo é bem mais legal Você pegar Comprar um brinquedo Do Eco Eco Depois comprar Outro brinquedo Do Eco Eco Supremo Que é o mesmo Só que é Supremo É um brinquedo diferente Do que ir lá Ter um quatro braços Um quatro braços Com uma armadura Um quatro braços Com outra armadura Um quatro braços Com uma armadura De outra cor Tá ligado Na minha opinião O que falhou aí Foi os Omnitricks Porque os Omnitricks Não tem sentido nenhum É uma armadura Que cobre a armadura Imagina o Shark Rock Que já é uma Tipo uma armadura de pedra Daí o Shark Rock É um Omnitricks Que é uma armadura nele E o Omnitricks É outra armadura nele Tá ligado Daí fode tudo a lógica Galera o Omnitricks Ele foi um Omnitricks É tá ligado É O Dan ele falou Um negócio naquela hora Sobre que ele não sabia Que o Omnitricks Era algo relacionado A paz intergaláctica E tal Como é explicado No desenho Tipo assim As pessoas Elas pensam Que o Ben 10 É um negócio Assim É uma coisinha superficial Mas se entrarem a fundo Como nós entramos Mano Eles vão ver Que o universo É uma parada Muito louca Tipo assim Eu Pelo menos Eu nunca vi Eu pelo menos Nunca vi no Brasil Não estou querendo me gabar Mas quando eu fiz Aquele vídeo Explicando como funciona O Omnitricks Tintim por tintim Como se ele fosse Realmente de verdade Como faz pro coletar E tal Mano A parada Tipo assim Explodiu Tanto é Que é o vídeo Que o pessoal Mais conhece Meu canal É por causa desse Como funciona o Omnitricks Porque é uma coisa Que a pessoa Nem dá conta Nossa Mas é só o relógio Do Ben 10 E tem tudo E tudo isso aqui Funciona desse jeito E eu não sabia Nem que tinha Esse tudo aqui Tá ligado Então é uma coisa Que quando você Mostra pro pessoal Lá de fora As pessoas Acabam se interessando Pela série Tá ligado É mano Tipo um amigo meu Tava vendo esse teu vídeo Aí tá ligado Aí ele disse Rapaz Tem é desse tanto de coisa Não tem Ele ficou impressionado E cara É uma coisa Que tu tava falando aí Sobre o clássico Que parece que realmente A gente tava fazendo Toda uma produção Realmente Por causa que Pra mim Uma das melhores animações De toda a franquia É a do clássico É a que eu acho Que é mais trabalhada E também que eles Colocavam até pop-up Coisa que eles Não colocam mais Que eram as informações Que não tinha na série Eles colocavam lá Que são pop-up Tem até a do Tem um monte Que ajudou a fazer lá O vídeo A teoria do Ian Tem um monte Que são assim É cara Parece que Eu lembro que Teve uma festa junina Que eu fui Aí o que acontece Tinha acabado Já o Ben 10 clássico Que tava pra lançar O Ben 10 Força Alienígena Né E eu ia pegar A estreia Do Ben 10 Força Alienígena Eu assisti O primeiro episódio Só que no dia Do primeiro episódio Era a minha festa junina E o horário também Tá ligado Eu fiz logo É, tá ligado Eu fiz o maior Amoroso Ah, não quero ir não Eu vou assistir A estreia Todo mundo arrumado Pra ir pra festa junina Aí ia ficar em casa Só faz chupo Ainda Mas no fim Nem lembrei mais Foi gastando Nossa, mas quando lançou Força Alienígena Mano Eu nunca assim Eu descobri o que era hype Velho Mano Mas pra mim O hype mais grande Que eu tenho que entender Foi quando Foi no Suprema C Que a sua forma Suprema No final da área Em força Quando eu vi o Ao vivo virando E teve aquele especial Também, né Do dia 10 Barra 10 10 Nossa, verdade Só que eu falo Um termo da hora Só que eu falo Um termo da hora A sua forma Suprema É outra coisa Que a galera Pensa que é só Ah, é um O Alien mais forte Não, tem todo É Porque É o O que é o O que é o O que é o O que é o possível Tem que passar Do físico e psicológico Pra poder evoluir Se adaptar, né E é tanto Que a gente Expana, né A gente aqui Brasileira criativa demais Criou aí Os outros Suprema Mas ok Então tem todo Um lore, né Mano Suprema Por exemplo É um lore De superação, né Ela tem toda uma Monsfinita É, velho Mas rapaziada Fala aí Como é que vocês Começaram Tipo assim Como que vocês Conheceram o Ben 10 E como que de alguma forma Isso entrou assim Pra vocês fazer Mano, eu vou fazer isso De Ben 10 aqui Eu posso começar Pode Começa aí Não, no meu caso Eu vou ser bem sincero Eu não lembro Nem quando é que foi Que eu assisti Pela primeira vez Mas eu lembro Que eu comecei Pelo clássico Assisti na ordem Certinho E tudo mais Quando lançou Força Alienígena Como eu falei Foi um hype gigante Vendo aquele primeiro episódio O Ben com aquela jaqueta estilosa O Mitty recalibrando Aí foi um hype Aí eu comecei a acompanhar Quando lançou O Omniverse Eu dei uma pausa Tipo Eu assisti as duas Minhas tribunas de Omniverse Eu nunca tive problema Com o traço de Omniverse Entre algumas pessoas Só que eu Deu uma pausa Eu enjoei um pouco Depois do arco do Malware E beleza Eu continuei minha vida De boa Sem Ben 10 Embora quando eu assistia Eu era muito Eu adorava Tanto é que Eu acho que eu tive Umas três versas De aniversário Temática Essas trezes Eu acho que só duas Não eram do Ben 10 Verdade Aí tipo Beleza Aí Ano passado Eu comecei a assistir Uns desenhos antigos E eu uso muito o Facebook Tá ligado E o Facebook Uma vez me recomendou Uma página de Ben 10 Aí eu comecei a assistir Uma nostalgia E tudo mais Ele começou a me recomendar Mais 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 Aí ele me recomendou Um grupo de Ben 10 Tudo mais Aí eu falei Não Tande-se Vou reastei Ben 10 inteiro Aí eu reassisti E tudo mais E por causa do grupo Também fui percebendo Que Que o bagulho Era mais do que Só um desenho De um moleque Que virava alien Tá ligado E com o tempo Eu também fui conhecendo O canal do Daniel Que a galera Divulgava muito No grupo lá Também ajudou muito Nisso Eu acho que o Dani Foi o primeiro Do Brasil inteiro A começar com esse conteúdo É um conteúdo Um conteúdo próprio Do Ben 10 É porque Por exemplo Mano Há uns anos atrás Eu procurava Coisa de Ben 10 Ben 10 não tinha Mano Só tinha inglês Não Não tinha nada E eu ficava Mó bravo Falar Ah mano Eu queria saber Não sei o que Não sei E eu tinha Pesquisado Eu precisava Ver inglês Eu precisava Ver inglês Tinha o canal Do Ink Tank Que sempre fez Vídeo de Ben 10 Que ele que fez A fanfic Do Five Years Later Beleza E acho que O primeiro vídeo Brasileiro De Ben 10 Que eu vi Me perdoa Dani É Foi Herége Temos o Herége Foi o Foi o da sabedoria Mesmo cara Que é o vídeo De como funcionava O Omnitrix Que ele postou Lá em 2017 Se eu não me engano Assisti na época Que saiu E nossa Foi muito doido Esse vídeo Cara Esse vídeo é ótimo Esse vídeo é ótimo Mesmo Mesmo Nossa Conta Então Continuando É Continua aí Aí beleza Só que por causa Do grupo lá Eu já sabia De um monte de spoiler Que eu nunca tinha visto O Omniverse inteiro Inclusive no começo Por causa de uns haters Aí eu tinha um preconceito Antes de terminar A sua supremacia Com o Omniverse Depois Dois episódios Já me calei Mas foi assim Eu já sabia Como acabava E tipo O Ben 10 Ele tinha tantas ideias Que eu ficava Tipo Indignado Que os caras Tinha um mundo Tão rico E os caras Não exploraram Muita coisa Tá ligado Concordo Verdade Aí tipo Aí eu sabia Que no final De Omniverse O Ben tem aquela Promessa lá De que Não Vamos viajar Pelo espaço Aí eu fui vendo O Omniverse E é muito legal Porque muita gente Pensa que O Omnihero Que é minha fanfic Eles pensam que eu escrevi Depois que eu terminei O Omniverse Pra continuar Não Eu comecei a desenrolar As ideias Enquanto eu tava assistindo Velho Sério É o mesmo Nossa Galera Isso Só que foi Um bagulho engraçado Porque Teve uma vez Que eu pensei Assim Mano E se o Ben Tivesse um alien Da raça do Hulk E o nome fosse Ben Hulk E eu tava assistindo Naquele episódio Que o Irmãozinho do Ben Vai lá Pra terra Foi engraçado Porque No final O nome do garoto Era Hulk Ben Eu fiquei tipo Porra Ok Aí Aí beleza Terminei o Omniverse Eu chamei o Eu chamei o Alexandre Porque eu já conhecia ele E ele começou a postar Na mesma época Eu tava tendo a ideia Da fanfic Um monte de desenhos De redesign dele De aliens Eu falei O Alexandre Bora fazer uma continuação De Omniverse Aí ele Bora Aí a gente foi desenvolvendo As ideias Começou a envolver Viagem entre dimensões Ali no meio Foi desenvolvendo Uns vilão As ideias E nasceu aí O Ben 10 Omni Heroes Se você não conhece O Daniel Tem dois vídeos aí Apresentando a Tophique Muito bons É Caso você não conheça Caso você não conheça Vai tomar vergonha na cara Vai ver o vídeo do Daniel E vai ler Tá bom? Deixa o link aí Na descrição No carro Pra vocês E também Futuramente Todo mundo aqui Vai ter um vídeo Falando dela Sim Verdade Sabedoria Não é sabedoria Cara Com certeza Com certeza É que eu tenho que esperar E passar esse mês Mas esse mês Tá complicado Pra mim Não Tá pra todos Mas deixa eu falar Um negócio Pra vocês Agora é sério Vocês já pararam Pra perceber Que o Daniel Ele trouxe A comunidade do Ben 10 Aqui pro Brasil No Youtube Que ele foi A primeira pessoa A falar de Ben 10 Assim Criar teorias Fazer conteúdo Sobre Ben 10 Aqui no Youtube Proprio né Isso Mano Foi por causa desse cara aí Que eu comecei a fazer De Ben 10 Cara Mas é porque Tem aquele negócio Do tipo Você O seu canal Tem bastante vídeo Bom de Ben 10 O do Matt também Mas Tem gente que vai Nos canais de vocês Pra ver Sei lá Vídeo de Homem-Aranha Ladybug Essas coisas O do Daniel É tipo É só pra quem é fã Fã mesmo Tá ligado É o do Daniel É próprio cara Ele explora Uma teoria Bem Teoria Versão de personagem Filmfic Mano Ele entra No profundo Do Ben 10 Sabe A gente fica mais Nessa parte Superficial Sabe Tipo Ah Falar sobre a série Pegar ali um personagem A gente falar um pouquinho Sobre Só No máximo E a gente tem outros conteúdos O que é bom também Porque a galera Às vezes que vai lá Pra ver um vídeo Do Homem-Aranha Costa do canal Aí vê o do Ben 10 Começa a interessar mais E aí a gente Cria o Apocalipse E aí é muito bom Tem um canal Igual do Dani Porque Realmente É o único do Brasil Que fala disso Acho que ele é o Ink Tank brasileiro Eu posso falar uma coisa agora? Posso falar? Pode, pode Diga Isso aí que vocês estão falando É o meu objetivo Desde o começo Isso aí era o que eu queria Tá ligado? Por causa que Naquela época lá Quando não tinha ninguém Eu pesquisava lá Eu achava muito chato Porque eu queria ver mais coisa Eu queria ver na internet Mas não tinha nada Tá ligado? Ela disse Não Eu sei tanta coisa do Ben 10 Eu vou Espalhar aí pro YouTube Pra as outras pessoas Saberem E hoje em dia Vocês aí Tá ligado? Eu fui a inspiração Eu fico até emocionado Fico até honrado De o Matt Aí o Lucas O Igor Vocês tudo E falar que Eu fui o que comecei Não Eu tô já chorando aqui Cara Que isso A primeira A primeira vez Que eu conheci O Dani A primeira vez Que eu conheci O Dani Tipo assim Eu tava procurando Vídeos Teorias Pra poder falar De Ben 10 Eu falei Pô Acho que eu vou falar De Ben 10 Fazer um vídeo De Ben 10 Que eu gosto tanto Já que eu tava Fazendo um segmento De desenhos Da Cartoon Network Aí eu lancei Uns de Alguns De Ben 10 Acho que foi um Do que o zomboso Tinha medo Que o espantoide Assustou ele Só que eu procurei Teorias Teorias Mano Cheguei no canal dele Num vídeo Que ele tava falando Do universo alternativo Do Como é que é o nome Meu Deus Daquele Ben 10 Não É o Ben negativo Eu acho Que ele fala Tony aí Não é É É É É É É o Ben negativo É o Ben negativo É o Brasil É o Ben negativo Aí o que que acontece Essa teoria Essa teoria me chamou Muita atenção Porque além dele ser Tipo assim De eu ver o canal dele Que tinha Um monte De teoria de Ben 10 Coisa assim Que eu nunca parei Pra pensar Foi Rapaz Mas que Da onde que esse cara Tira esses negócios Que eu nunca pensei Na vida A teoria dizia Falava que o Ben negativo Era um cara muito mal E tal Mas no final Ele tinha um coração bom Quando ele viu a Gwen Ele chorava e tal Eu falei Mano Esse cara aqui Ele vai crescer E vai ficar muito maior Aí eu entrei em contato Com ele na Pela wiki dele Ele tinha Ou era Acho que era Não Era só a wiki Ou era a wiki do Ben 10 Só A wiki não O animo O animo Amino É a mino Amino Isso Isso Então Tipo assim Eu conheci o canal do Dani Por essa fanfic Que ele postou no canal dele Que é uma coisa Que eu nunca tinha visto Em lugar nenhum E olha Que eu pesquisava O Reddit Por tudo quanto era canto O Reddit da gringa Aí cara Eu falei Esse cara aqui Porque na época O Dan Ele não tinha tanta qualidade Como ele tem hoje Só que o que acontece É aquela parada Do Whindersson Nunes Você não tem que ter Edição E tudo isso Pra você poder Ser o bom No que você faz Entendeu Eu gostei dele Eu vi nele Uma parada Tipo assim Mano O maluco Tem cara de ser humilde Gente boa Ele se expressa bem Porque o jeito O jeito que ele se expressava O jeito que ele falava Eu gostei muito É uma coisa que não tinha Aí eu fui no Amino Eu não lembro se era o Amino dele Ou se era o Amino Do próprio Ben 10 Acho que era o Animo seu Amino Acho que era do Ben 10 Então Aí eu fui lá Que ele falou Que ele sempre tava por lá E tal Eu fui lá e falei assim Mano Alguém aí conhece o Daniel Leite Aí o Zokai Me mandou a mensagem Falou assim Ah eu conheço E tal O que você queria falar Você queria dar uma sugestão Pro vídeo e tal Falei não É que eu sou do canal Sabedoria E eu tenho um canal no Youtube E tal E eu queria conversar com o Dan Pra gente poder fazer um vídeo junto Que eu gostei bastante Do vídeo dele E tal Aí o Zokai Acho que ele já deve ter visto O meu vídeo E ele falou assim Ah Você é canal Sabedoria Tá bom Então se você for Então manda uma mensagem Aí ele falou assim Então manda uma mensagem Pra mim então Aí eu mandei lá A primeira coisa que ele falou Foi assim Fala aí fake Aí eu Já tinha Já tinha entrado Dois Sabedoria no Amino Na época Sério? Sério? Nossa mano Pelo amor de Deus Eu vi lá mano Aí eu peguei Cara Eu tive que imitar A minha voz Que eu sempre faço nos vídeos Que é essa voz Mais ou menos Que eu faço assim Tá ligado Aí eu imitei pra ele lá Aí eu mandei A foto do meu rosto Assim tá Mandando um joinha pra ele Aí ele falou Caraca Aí mano Nós conseguimos Que foi aquele vídeo Que a gente fez junto Que foi o Quem é mais rápido Isso E aí mano Tipo assim Depois disso O Dan A visibilidade dele Eu creio que também aumentou Mas também porque o cara Fez a jogada dele Porque o Dan também Se esforçou Tá ligado? Mas nisso A gente se fortaleceu Um ou outro Fortaleceu a comunidade E hoje em dia Graças a Deus Eu e o Dan É tipo assim Uma referência muito grande Na comunidade do Ben 10 Sabe? É Quando tu falou lá comigo No WhatsApp Eu não acredito Eu só acredito Porque os locais Eu sabia Eu já tinha visto os vídeos Tá ligado? Eu tinha achado massa demais Aí quando tu falou Eu achando a cara Eu não acredito Não, cara Meu louco Caraca Então E aquele vídeo Explodiu Aquele vídeo lá Deu muita view 600 e poucas visualizações O problema é que Por conta da UQBR Na época Aquele vídeo Tá errado Tem muita desinformação É E atualizando aí Galera Que esse podcast Foi gravado Antes de Lançar o vídeo O refeito Do XR8xO acelerado Eu e o Sabedoria A gente refez esse vídeo Com as informações certas Dessa vez Informações verídicas Vindo lá da Wiki americana Beleza? Então se você não viu Clica aí no card Deu bom Bom, tanto é Cara Que tipo assim A minha história Com o desenho É com o YouTube Na realidade Tipo assim Eu assistia Tipo Como já falei Eu peguei a estreia De todos os Ben 10 Tanto Supremacia Só o do Omniverse Que não Porque o do Omniverse Já tinha largado de mão Mas tipo assim Supremacia Força Clássico Eu tinha pegado Tudo na estreia Assisti tudo na estreia Aí o que que acontece Quando saiu o Ben 10 Nossa Mas eu fiquei louco Da cabeça E o OI chegava A brilhar Chegava lá Aí eu chamei meu pai Falei assim Rapaz que legal Tem um desenho Massa aqui E tal E o menino Tem o Homem de Trix O menino tem o Homem de Trix E tal E tal Mano Isso aí eu fui gostando Chamei meu pai Meu pai também Acabou aderindo Acabou caindo na graça Do desenho Cara Tipo assim Sei que Eu fazia um segmento De desenhos Que eu assistia Quando eu era mais novo Entre esses desenhos Estava o Ben 10 Só que eu falava Exclusivamente mais Da minha nostalgia Com o canal Da Cartoon Network E aí uma mão Lava a outra Cartoon O Ben 10 passava Na Cartoon Nisso Eu nem lembro Qual que era Qual que é aqui Mas eu acho Que deveria ser O vídeo que eu fiz Sobre Do que o Ben 10 Tinha medo Do que o Zombozo Tinha medo Nisso aí Cara Eu comecei A A Fazer A construir Uma comunidade De Ben 10 Tão grande Que eu nem imaginei Que o pessoal Ia gostar Sabe Porque eu tava fazendo Mas não com o intuito De alcançar Isso tudo De pessoa Tanto é Que tipo assim Eu fazia vídeo De várias coisas Entendeu Várias coisas relacionadas Da Cartoon Só que o Ben 10 O povo Ele enxergou Tipo assim As pessoas Teve um carinho Muito grande Comigo no canal Entendeu O primeiro vídeo Que eu lancei Foi o vídeo Explicando O primeiro vídeo Do Ben 10 Foi o vídeo Que eu fiz Da pré-produção Do Ben 10 Que foi o quadro Como você nunca viu Mas esse vídeo Também É um dos mais Top Também do seu canal Cara Esse quadro É absurdo Então Tanto é Que acho Eu acho Isso não pode afirmar Com certeza Eu acho Que foi Eu fui um dos primeiros Brasileiros A trazer esse formato No Brasil De mostrar A pré-produção De alguma coisa Do jeito que eu trouxe Entendeu Tanto é Que eu Pelo menos Eu Pelo menos Nunca vi Uma pré-produção Do Ben 10 Alguém explicando Certinho Como funcionava E tal Então acho que Por isso Que o pessoal Enxergou um carinho Tanto é Que depois desse vídeo Eu lancei O Como funciona O Omnitrix Aí Acabou Aí foi Foi o que Explodiu Assim mesmo O marco Do meu canal Acho que Também Eu acho Que tipo Assim O Dan O diferencial Dele Estou te falando Como o Lucas Miranda Estou te falando Como o que Eu vi O crescimento Da comunidade No Youtube O Dan Eu creio Que ele Cresceu Na comunidade Do Ben 10 Pelo seguinte Fato Ele inovou Na questão Das teorias Ele inovou Trazendo coisas Perspectivas Que nós não Enxergávamos Como tipo assim Teorias do Ben Negativo Teoria De Omnitrix Teoria De não sei do que Teorias muito absurdas Que a gente nunca pensou Eu creio Ele inovou Nesse sentido Eu creio Que eu inovei Ah pode falar É que assim Eu acho que O seu conteúdo De Ben 10 Era mais Para um público Geral Então por exemplo Quem assistia Ben 10 Mas hoje em dia Já não tinha Muita ligação Com o desenho Acabou assistindo Agora o Daniel Preencheu Uma lacuna Que eram de Fãs de Ben 10 Mesmo Que não tinham Nenhum conteúdo Para acompanhar E eu estou falando Fãs de Ben 10 Brabo mesmo Exatamente Exatamente Eu fazia curiosidade Né Essas coisas Aí a galera Se interessava Em ficar assistindo Para saber mais Da série Eu acho que Chamou muita atenção E outras coisas Eu fazia Destrução de Arles Que tipo Quem não gosta De vídeo Pega um Arles De Ben 10 Para lutar com o outro Eu acho que Esses vídeos assim A galera fez Interessando E também A teoria Que tu falou Porque teoria É um negócio Muito cabuloso Chama atenção mesmo Aí foi assim Então E tipo assim Isso Você é a prova viva De que tipo assim Você não precisa ter Quando você vai começar No Youtube Você não precisa necessariamente Ter a melhor edição A melhor câmera Porque você pode ver Você pegou só A câmera e tal Mas você trouxe Um conteúdo inédito Para a comunidade Que foi justamente As teorias Tanto é que eu conheci O seu canal Por uma teoria Entendeu Agora Tipo assim O que eu vejo Que no meu diferencial Que pelo menos Estava faltando Na comunidade Não querendo desmerecer O seu trabalho Longe disso Até porque Se eu estou aqui No Youtube Falando de Ben 10 É por sua causa Mas justamente O meu diferencial Foi A edição Da parada E O meu jeito De falar as coisas O meu jeito De me expressar Sabe É realmente Tanto é que Tipo Não querendo puxar saco Eu amo Todo mundo aqui Igualmente Mas tipo O Lucas Eu acho que Um dos Youtubers Que Os primeiros que eu assisti Que eu mais senti simpatia Pelo cara Tá ligado O jeito que você fala E apresenta as coisas Você passa um carisma enorme Para os outros Tá ligado Eu fico agradecido Você não sabe Quanto isso significa Para mim Tipo Eu acho que Todo mundo Que está aqui Nesse podcast Nesse papo Todo mundo aqui De algum jeito Inovou Em alguma parte Pequena Para a comunidade Claro Existem outros canais Que também inovaram Como o Conversatum Fazendo propaganda aqui Que fez um vídeo BR Sobre toda a cronologia Tá ligado Da história Mas todo mundo aqui Em uma pequena parte Colaborou Para expandir Por exemplo O Gabriel Que está um pouquinho calado Ele fez Adults De Ben 10 Para o Minecraft Tá ligado É um bagulho Que Ninguém esperava Que acontecesse É mano Ninguém fazia Ninguém Ninguém fez E tipo O Matt Tá ligado O vídeo Tem uma proposta Simples O cara Dá a opinião Dele Sobre a série Só que Ele expande O bagulho Tá ligado Que ele pega Uns contextos Que ninguém Entendia Ele coloca Uma profundidade Maior E é isso Que chama atenção No conteúdo dele Ligado Eu mesmo Por exemplo As quatro séries Originais A que eu menos gosto Não porque é ruim Eu só acho As outras melhores É o Supremacia Tá ligado E tipo O Matt Me fez mudar Muita opinião Sobre o Supremacia Só com o vídeo dele Entendi Muita coisa lá Ok Isso é uma honra Absurda Cara E tipo Não peraí gente Deu me exibir O que eu acho Eu acho que Tipo Da minha parte Que eu enxergo É que tipo Também foi um dos motivos De eu ter criado O Omni Hero E eu não vou dizer Que eu sou famosinho Nem nada Mas tipo Eu fico surpreso Quando eu vejo O número de views Dos vídeos Em parceria com o Daniel Que pega Porque querendo ou não Tipo Na gringa Já existe Faz muito tempo Five years Years later Tá ligado Já existe Muita fanfica Muita Muita Mas eu acho Que nenhuma Nem o Five Years Later Pegou o gancho Do Omniverse Do final De Ah não Bora viajar No espaço Tá ligado É cara Até porque O Five Years Later É cinco anos depois Ele nem toca Nessa parte Sim Mano O que eu perdi aí Eu saí por um tempo O que eu perdi aí A gente tava Eu tava babando O ovo pra todo mundo aqui É E tava babando O próprio ovo também É Mas você merece Mas sim Cara Mas cara Essa fanfic sua Do Omni Hero Antes mesmo Deu Tipo assim Tinha uma época Que eu era muito viciado Em fanfic Eu pesquisava Cois de Ben 10 No Spirit A tua fanfic Cara O povo falava muito 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 dela Muito dela Muito A Omni Hero Falavam demais dela Tá ligado Mas peraí Isso é mais ou menos Que época Porque meio que Tem uma confusão Porque existem Umas três fanfics Chamadas Omni Hero Tá ligado Cara Mas é que em todo lugar Eu coloco Omni Hero Fan Comic Que o Alexandre não concordou Em mudar o nome Aí eu coloco lá Fan Comic Pra deixar bem claro É a que há uma HQ Cara Olha Eu não sei te dizer Eu lembro que foi Mais ou menos Na época Quando Star Wars As Forças do Mal Tava na terceira Segunda temporada Por aí Ah Então não é Não é Meu ovo não vai ser babado Porque a minha A revelação Desculpa Desculpa Ah Desculpa E eles decidiram Também mudar O nome dessa fanfic Por causa que Ben 10 Omni Hero Já é um nome Assim que Outras fanfics Tem Entendeu Então Como é que funciona Agora O nome da fanfic Agora é Ben 10 Rise of the Omni Hero Beleza O Ben 10 Omni Hero Seria como se fosse Uma abreviação Você entendeu Véio Mano Falar a verdade Eu conheci o Daniel O cara tinha O cara tinha 437 inscritos E eu vi lá O vídeo que eu vi lá E mano Eu falei Não cara Isso aí tem como Melhorar Esse cara Humildão Aí E do nada Eu queimei o número Lá no No comentário E ele foi lá Me chamou no WhatsApp E dentro disso Mano Muita coisa surgiu E daí Conteceu muita coisa Minha vida mudou Depois eu pensei Eu sou A Universal Eu pus lá Vamos fazer parceria Aí o cara Do nada Me chamando No WhatsApp Falei Caraca Ele mesmo Cara O Dani Ele é um cara Humilde demais Tanto que assim Eu vou chorar Não É É Quando eu lancei Quando eu lancei O meu vídeo De Ben 10 O primeiro Ele teve uma quantidade De views Bem maior Do que eu tinha Na época Meu canal Era muito pequeno Tinha sei lá Cento e poucos inscritos E aí Beleza Lancei a primeira parte Se eu não me engano O Dani viu a segunda A primeira Que você viu Foi É Aí eu lancei a segunda Ela pegou um pouquinho Mais de view Pegou umas Cinco mil Por aí E o Dani veio E cara Ele A gente começou A ter um papo Sabe Ele me adicionou No zap Não sei o que Meu canal Pequeno pra caramba Em cooperação com o dele E ele me divulgou E mano Cara Meu canal Cresceu demais Depois que ele me divulgou E eu agradeço Muito por isso É sério mesmo É sério mesmo Acho que eu não queria Falou Essa aí Não tem dessa não O canal do Daniel divulga Até canal de 100 inscritos É É mesmo Não Você é um cara de Deus Falando sério mesmo E Eu lembro que eu assisti Os vídeos do Dani Eu comecei a ver esse ano Porque foi quando Eu comecei a me aprofundar Mais em Bem 10 Mais do que antes Porque antes eu assistia E beleza Eu conheci esse ano Eu lembro que O que eu fazia Eu jogava videogame Enquanto eu vi os vídeos dele E é isso Então eu maratonei Os vídeos do cara Eu maratonei Cara Você vê Os assistidos lá As barrinhas de assistido Tá quase o canal inteiro Mano Porque eu vi muita coisa Os 400 vídeos Não Nem tudo Exagerei Exagerei Mas dos mais recentes Eu vi vários 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 Tem algo que aconteceu Esse ano De Bem 10 Que no caso É muita coisa Que tipo Vocês querem se aprofundar Tipo As comissões Do Tere O Toma Que reviveu O lado quinto Do nada Eu acho que foi bacana O Tere O Tere Ficar Como é que fala Divulgando os designs Tipo Deu Mó Esperança Pra voltar ao universo É Não mando força Cara Mas assim Eu só fico Que ele possa Falar a verdade O Derek foi meio Cusão Você é um cara mesmo Não é Eu acho que assim Ele ter feito O pessoal pagar Eu já achei Meio E as vezes Ele fez uns recolores Tipo O Franky Strike Foi tendo os albito Eu sei O Fagar é normal Mas 5 mil Então Mas por exemplo O Franky Strike Do albito É só um recolor Cara É o Franky Strike Do Ben Vermelho Eita Mano Um dos prêmios Mais caros Da comissão lá Era o holograma Do Arraia Jato É uma cabecinha Verde Agora Se fosse tipo O do Waf Bele É aquele holograma Verde Bonitinho Mas o do Homem Universo É uma cabecinha Uma cabecinha E a maioria É só recolor Ele pega o personagem Do Ben E só muda a cor É mano Eu acho que é tudo baratinho Tipo Ele faz esses recolores Aí quando é pra fazer Tipo Vem um arraia Assim que é todo Ninguém nunca viu Todo de neta Aí aquele negócio Tá o Muppet Ele é baseado no Muppet É cara Não mas eu gostei Muito do Arraia Jato Do Chamalien também Não O Chamalien A pior parte dele É que nem foi Da comissão Velho Mas ficou da hora É Aí fala Mano Agora Um cara que paga pau É o Tom Perkins Porque tipo Ele brotou de nada E é um alien por dia Praticamente Tá fazendo de graça Mano E se eu falar pra vocês Que o O Acelerado Atingiu 5 mil Que ele tava querendo Cara É Ele falou que tá sem tempo Recentemente Tá ligado É isso que eu falo É tá sem tempo Mas tá com o dinheiro Quebrando Quebrando qualquer patrocínio aí Que o Daniel fosse ganhar Com a Cartoon Aproveita o Daniel que não trabalha mais Eu acho que a Cartoon é burra Cara Olha isso O cara ganhou 5 mil dólares 5 mil dólares De fã Só pra desenhar O quanto um filme não ia dar O quanto Sei lá Uma série não ia dar Pelo amor de Deus Isso é só pra vocês verem Como a comunidade do Ben 10 É um negócio absurdo Então Cara Se tiver assistindo esse vídeo Se preparar Aproveita Cara Vocês falaram sobre Alguma revolução Assim que teve Pra 2020 e tal Um cara Que eu acho que Conseguiu trazer Uma Uma parada Muito diferente Que eu achei assim Mil a zero Pro YouTube De Ben 10 Foi o perigoso Do Matt Eu gostei bastante Da perspectiva Que ele trouxe Pro Ben 10 Ele trouxe O negócio é o seguinte Ele trouxe Um negócio Tão distante Do que é feito Que é um negócio Até revolucionário Pra comunidade Porque ele enxerga Como ele faz Você enxergar O Ben 10 Esse lado Assim Que ele faz você enxergar É uma coisa Que eu nunca tinha visto Antes E que eu nunca vi Ninguém fazer Com o Ben 10 Tanto é Que você pode ver Clássico Muito da hora Gosto muito Design top É algo assim E você pode ver Que ele lançou O vídeo Não tem tanto tempo Nisso que ele já lançou O vídeo As views dele Com esse vídeo Veio muita gente Do Ben 10 Nesse vídeo Tanto é Que o Daniel Leite Conheceu ele Por causa desse vídeo E ele criou um vídeo Com o Daniel Que é um dos caras Que praticamente Criou o Ben 10 Aqui no Brasil Entendeu Foi uma honra Errada pra mim Eu me assustei Eu peguei assim E eu vi Vou ver esse vídeo aqui Aí eu assisti Tipo o canal Deveria ter uns Mil inscritos Sei lá Não tem aquele Seu primeiro vídeo Do Ben 10 Que você gravou Seis Eu assisti Eu falei Caramba mano Que vídeo da hora Tipo Devia ter Não sei nem quantas Viu Mas tava lá Uns mil inscritos Só Falei Caraca mano Aí saiu outro vídeo Eu fui ver Já tava tipo Com 10 mil inscritos Falei Nossa mano Eu fiquei até assustado Eu me assustei Primeiro Que o canal É o que Eu me assustei Primeiro Que o canal Deu pouco inscritos Que Quem é que fala Cara Peraí que eu tenho Que chupar Minha bola Também agora Peraí Tá vai Não Não Cara Eu Como eu falei Cara Se não fosse Pelo Daniel Cara Eu chupo muito Esse cara Meu Deus Se não fosse O vídeo dele Eu não Eu não teria feito O meu vídeo De Ben 10 Cara Porque Eu não sabia Que tinha comunidade Pra isso no Brasil Aí quando eu ouvi o vídeo dele Eu falei Cara Tem público Entendeu Tem gente que assiste Então eu vou Muito E muito E muito E aí cara Eu acho que assim Principalmente o do Força Porque meu foco Na real eu ia fazer um vídeo Só falando do original E do Força Só Eu não ia fazer vários Só que O vídeo do primeiro Ficou tão longo Pegou 15 minutos O do primeiro Que eu falei Cara Vou ter que dividir isso E a questão Eu acho O Força Alien É tão importante Cara Porque Principalmente por causa Do Duane Cara O Duane É um cara Ele era impressionante Ele era um gênio Ele tinha feito Super Choque Se você assistiu Super Choque Tem muito conteúdo Falando sobre Racismo Armas Tipo Sim E Super Choque É muito bom Se um cara Fizesse um canal De Super Choque Daria Daria Um conteúdo absurdo E assim Por ele ser negro Então ele tá No lugar de falar dele Ele sabe Do que ele tá falando E eu acho legal Como ele trouxe isso Pro Ben 10 também Ele trouxe essa Mesma O Alan Cara O Alan É o primeiro Miles Morales Se vocês perceberem Não sei se vocês ligaram nisso Verdade né Então Não Então Só terminando Então assim Eu acho que o Duane É um gênio Eu gosto do Derek Mas o que o Duane fez Inclusive eu fico bravo Quando eu vejo o Miniverso Que as vezes o Derek Refaz umas coisas Que o Duane tinha feito E eu já fico meio Pá Porque eu acho Tão massa Que o Duane falou Aí vai e fala outra coisa Então cara É que também Por exemplo Você fazer o Alan Ser Para de ser um alien Já tira um pouco Da questão do Do estrangeiro Que eu tinha falado E tudo mais Sabe Que era a ideia É Tira um pouco A ideia de um Cara Não De uma mulher Ficar com Pironita né Tira um pouco disso Isso era muito louco Cara Imaginar isso Pelo amor de Deus Mas então eu acho Ainda bem que não fizeram Com o Dupe Mansa né Deus o Livre e Guardia Pai Tá mal E dá Vem E dá Ah É o Blitzwolf Deus o Livre e Guardia Vou até tirar o meu da reta Não Mas eu vou ser sincero Eu prefiro a desculpa Dos desentupidores Por causa Disso mesmo Do Da Procriação Da questão De procriação Ah mas o O Dwayne já falou Como é que funcionava Ah não preciso entrar em detalhes Não preciso entrar em detalhes É Então Só pra finalizar Cara Pensa o Minda Equipamento Te encanador Equipamento Te encanador Diferenciado né O amor O amor não tem barreiras É É É Equipamento De encanador Então cara Eu acho que o O Dwayne Ele Foi muito importante Ele traz essa mensagem Que eu acho assim Quando eu assisti Essa ideia Que eu comecei a ter de Ben 10 Foi esse ano Que eu comecei a assistir Eu falei Cara como assim Ninguém nunca viu isso Tipo mano Ninguém nunca prestou atenção nisso Porque tá clara a mensagem Sabe E eu fico muito Quando alguém olha e fala Ah Ben 10 não traz nada Mano Vou ser sincero Eu só descobri que o Arco do Superanus Falava sobre o incesto Depois do teu vídeo Você não sabia Como é que Como é que é o negócio Como é que é o negócio Tipo Porque eu Eu entendi a toda A mensagem Só que tipo A parte do incesto Os caras tinham tanto Tinha tanto cuidado né Porque o Asimundo Falava lá Bonitinho Pra nenhuma criança Entender Tá ligado É mesmo O B10 tem incesto Como assim É o Superanus É o Superanus Calma Mas é Beniguel Não é Beniguel Agora vocês me explicarem Não engrava o meu não Tá ligado É É É É É É Episódios perdidos Eles se manteram puros Mano A viagem foi igualzinha Porque Desde o começo Eles ficavam se instituando lá Entendeu Por isso que Nossa Vé que bizarro Não Eles já não Ah Deus Não censurava E é o que eu falei Não censurava Velho Só falava de forma científica Pra as crianças não entenderem Pra as crianças não entenderem Mas quem é adulto Pro 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 Na época entendeu Pegou Então assim Eles são os nazistas espacial Basicamente O cara fez nazistas no desenho infantil Basicamente Olha a monetização cortada aí O Matheus falou aquela hora lá do Dwayne Macduff Que é o lugar de fala dele e tal Que tem as questões como racismo e tal Cara se você perceber O Omnitrix É uma espécie de que a pessoa não deve ser racista Já que ele foi criado pra paz intergaláctica Ou seja A pessoa sentiu que é ser outro ser na pele Entendeu? Então eu não sei Eu acho que talvez isso entraria Nessa questão de combate Tanto é que o arco dos soberanos É o único Eu acho que da série inteira Que explora bem Essa ideia do Omnitrix É Tanto que quando o Ben Tá com o Heine Lá no planeta Que eles ficam presos Ele fala sobre Como É Porque o Heine pergunta Véi Por que você tá me ajudando? Eu tentei te matar Eu sou um cara totalmente desprezível Por que você tá me ajudando? E o Ben fala Cara Eu tenho isso aqui Que eu posso me transformar Em qualquer ser do universo E eu tô na pele dele Sabe Eu consigo sentir como é ser um deles E é Acho que essa parte da compaixão De Ben 10 De você entender Como é estar na pele do próximo É uma lição muito importante Verdade E que eu acho que diretamente Às vezes a gente pegou Quando era criança, cara Azul Quando eu assisti lá Eu cheguei Eu me arrepiando Ele falando lá Que Entendia se eu quero outro ser Aí quando ele virou o fogo o fato Aí usou os poderes Pra Coisar o braço do Heine Aí ele entendeu Que eu não preciso ter preconceito com ele Porque ele é uma raça como eu Não sei o que Aí Sim Foi No final, né De De Como é que é No arco do Soberano Você teve toda aquela pita De mesclar o Soberano Com os aneladores do Omnitrix Foi mó cabuloso Nossa, isso é inteligente demais Cara, não sei Ai, Duane Como você faz solta, mano? Mas aí depois Só o que aconteceu Só o que aconteceu Isso aí É o que Eu mandei aí a foto, mano É o mesmo cara Em O Af E depois em O Universo Ah, não Estou doando Só pensar nas reais Ó, cara Você quer que eu pare de gostar do Dereck de vez, mano? Você quer? Ah, mas ultimamente ele tá se forçando Ele tá se forçando Pra ninguém gostar dele mesmo Não, vamos à desculpa Que, sei lá Os caras se curaram Amém Acharam a cura O horror, mano O importante O importante É que não são mais racistas Mas não tem como, velho Se eles se curarem Eles vão voltar a ser incestuosos, tá ligado? É, eles vão voltar a morrer Eles estão com o Universo Pronto Argumento supremo Alain X recriou o Universo Ah, mas eu andei o Ben agora Então eu tô com a raiva do Ben Ó, o Ben Não, mas esse argumento é pá Em todos os sentidos Da hora é o uso Nossa, você olha o puxo desse Olha o puxo desse Desse Tá parecendo aquele segurança lá De tá chovendo hambúrguer É verdade, mano É verdade Não, mas é mesmo O Derek falou Com o Carinha lá Use óculos, né Você precisa de óculos É Nossa Ele só perguntou Na má humildade lá Você tá precisando de usar óculos Cara, eu O Derek, mano Ele já chamou O Swambr de lixo triângulo Isso que é foda, né É mesmo? É sério Ó, Duritini Volta aí Tira esse branco daí Volta daí Pelo amor de Deus Mas É isso que tá melhor Eu não entendi muito do Homem-Universal Monge do Paz, cara É, então, cara Mano, mas onde que ele falou isso? Deixa eu ver o que você acha, mano Pera aí Ó, cara Agora eu não gosto mais dele, não Porque eu tava tentando Tava tentando Não, mas Mas isso falando Voltando pro bagulho lá Do Da questão do Omnitrix Racismo e tal É meio triste Quando outra série Tipo Pega essa ideia E usa como uma piada Por exemplo Naquele episódio Do Homem-Universal Que o Ben vira o Pesky Dust O Bigotóide O pior Pela primeira vez E tipo Fala Não, mas esse cara é inútil Eu não vou fazer nada com eles Tá ligado? Nossa, cara Você falou tudo, maluco Você falou tudo Eu nem sei o que falar Depois disso Eu realmente não sei o que falar Não, mas tudo bem Que, por exemplo A Pesky Dust E o Bigotóide Depois apareceram E o Ben percebeu Que até que eles são úteis E tal Mas tipo O nome de um dos aliens É o pior, velho O pior Sim O pior Ele tem Indeficibilidade Pelo menos É, cara É porque parece que O Ben parou de entender No Omniverse O que que é o Omnitrix É É uma truta, mano É pior que o pior Tá ligado? Uhum Então, cara Então, assim Eu acho que ele esqueceu também Esqueceu não, né Alguém aí Que tava roteirizando Vou falar quem Esqueceu Então O Alinx Que recriou a mente do Ben É que não É que só existia A raça útil Aí o Alinx Recriou Começou a inventar Umas de inútil É que o Alinx, mano Ele recriou O universo Errado, tá ligado? Isso que é cabuloso O problema do Omniverse É que eles pensavam Fazer um bagulho De humor, tá ligado? Porque tinha que Ter aquele Agradar a geração nova Tipo, a hora de aventura Quando lançou o universo Tava na primeira temporada E a primeira temporada De aventura Era por humor E tudo mais Entendo ou não O universo Tive que se adaptar Só que eu acho Que os caras Tinha uma hora Que eles Saíam da linha Tá ligado? Tipo, os cogumelos, mano Nossa Cara, os cogumelos Tem uns episódios lá Tipo, aquele filler lá Do rap Não tem? Que a linha Se quer ficar Pro no episódio Nossa, mano Aquilo ali Não parece que era O episódio de Van 10 Não, tá ligado? Nossa, cara Episódio assim Tem um humor Não tão engraçado Mas, por exemplo Não desrespeita nada Tipo, o conceito Do Omnitrix Essas coisas Desenvolvimento do Ben Olha que eu amo O Omniverse Aquele também Programa mais perigoso Também Episódio tipo Só Quem é de gostosa Muito bom KKK O que que você tava falando aí? Não tem nada A gente tava falando Sobre os humores O Omniverse Tem muito episódio Que tem tanto humor Que nem Que é o Ben 10 Será que vai vir hate aí De nós falando isso aí De Omniverse? Mano, eu não acredito Omniverse Omniverse é incrível Em certos pontos Isso aqui é Fala em outros Design é bem legal, cara Acho a animação De Omniverse perfeita Melhorou pra poder Fazer luta E o cara fala Que design é legal Porque eu não quero Mamar o Derek, tá ligado? Daí eu não falo Evitando, né? Mas, cara É isso Eu acho que O que falta em Omniverse É falar desses temas Que estão Estão dentro de Ben 10 Cara, é Ben 10 Esses temas estão Desde o primeiro Desde o primeiro Ben 10 Estão lá E no Omniverse Eles não exploram É igual O TV Universo Desculpa aí Pode falar É que, tipo É isso O bagulho do final lá Porque o episódio final Do Universo Tinha tudo pra ser perfeito Aí os caras me metem Que a coisa que o Ben mais É o Senhor Sorvete Nossa, odeio isso Podia ser o Vomax Mas não É o Senhor Sorvete Se colocasse até a Kaia ali Eu falei, mano Eu falei pro Matt Eu falei pro Matt Qual que vai ser a sua justificativa No final de Do De todos lá Eu quero ver o que você vai falar sobre isso Não E é triste Porque, tipo Eu acho que isso é muito culpa Tipo Do que a Cartoon limita a eles Tipo Não, não Coloca o Moura aí Fazemos Palhaçada Porque Pega o episódio lá do Então não havia mais bem Que o Ben de Omniverse Mete aquele discurso Do É só um relógio Seja o herói Cara É rapiou Aquela rapiante É uma história Ele salvando lá O Ben normal Essa cena Tipo Essa cena Essa frase Já resume todo o desenvolvimento Do Ben Durante todas as sagas Tá ligado? Sim, cara Inclusive nesse episódio O Ben tá Muito Assim Nesse Então não havia mais Ben Então não havia mais ninguém O Ben Prime Ele tá muito Assim Ele tá pra mim O Ben perfeito Sabe Em questão de Ele tem humor Ele faz piada lá com Com o Ben sem relógio Ele Só que quando é pra ser sério Quando aparece os outros Ben lá Aparece o Vilgax O Ion Ele já Já Fica sério Sabe Sabe a hora de fazer piada Sabe a hora de ficar sério É Ele sabe a hora Eu gosto disso Mas isso é um bagulho Que eu acho que aconteceu Por causa que O Omniverse Eu sei que durante essa temporada A audiência deve ter caído E a Cartoon exigiu Exagerar mais Porque Isso que o Ben tem aí Do Então havia mais ninguém Ele demonstrou Nas primeiras temporadas Cara Tipo No arco do Malware Aquele discurso lindo Do Ben de 11 Então cara Na invasão dos discursianos Velho Aquela cena Que o cabelo do Ben Voa com o vento E ele bate no Omniverse Mano Eu arrepio demais É que vocês sabem Que esse comecinho aí Alguns episódios Tanto do Malware Como do Do Então Nos primeiros episódios O Dwayne Já tinha escrito Algumas coisas Vocês sabem Então acho que Isso é um pouco Da herança Que o Dwayne deixou Antes de infelizmente Falecer O Dwayne Ele participou Do ponte Do feedback Ele deve ter Conformado Mano Aquela cena Quando ele perde O feedback Ele Tipo assim Ele meio que se Volta no passado Na própria memória Pra conversar Com o Ben De 11 anos Caramba Aquele lá Eu Cara Eu Esses dias Cara Esses dias não Esses últimos meses Agora é a revelação Aqui Eu tava vendo Esse episódio Cara Eu chorei Real Porque O que o Ben O Ben De 16 anos Fala pro Ben De 10 anos Serviu pra mim Mano É sério mesmo É um negócio Assim que É um negócio De você errar E você se perdoar É literalmente Cara É o Ben Se perdoando É verdade É mostrando assim Cara Todo mundo erra Todo mundo erra E assim Todo mundo já te perdoa Cara Só falta você mesmo Matt e Ben Tênis São passando a visão Aí ó Essa é bem Uma spoiler Do vídeo do Matt Então Eu já recebi Eu já recebi Agora eu vou fazer Uma pergunta Pra vocês Pergunta assim Dá pesada E quando vocês Crescerem Que vocês ficarem Adultos Vocês por exemplo Pretendem excluir O canal de vocês Ou preferem Deixar esse Esse legado Pra comunidade Esse legado Até mesmo Pra vocês mesmos Talvez Seus filhos Pra você Tipo assim Olha o que eu já fui Olha o que eu construí Ó cara Como eu sei Que eu vou ser Um roteirista Muito famoso No futuro E aí Então eu Eu vou deixar Cara Eu sei Eu e o Igor Vamos viver Tem 10 reais Eu e o Sokaif Vamos ser muito Vamos comprar Os direitos da série E a gente vai lançar Um minheiro Na HBO Max Tá A todos os fãs Olha que eu gosto Aí eu gosto Se tiver audiência A gente faz Você acha que não Se nós todos Se juntar aqui Você acha que não Chega lá Mas mano Fala aí Daniel O Daniel Júnior Vai chegar De teu canal Daniel Júnior Assim É porque Eu gostaria muito Que quando eu tiver Filho Tipo assim Eles passam A mesma infância Que eu Entendeu Tipo Veja o desenho Tipo pra mim Ben 10 marcou muito Então eu quero que Ele passe a mesma coisa Aquela empatia Que a gente quer Que passa pras próximas gerações Isso é muito da hora Pra ele Aprender E se aprofundar Também Porque Muita coisa Que eu vi lá Em Ben 10 Muita coisa Deu pra eu absorver Pra minha vida Entendeu O negócio Que vocês falam Do mal é Do feedback De você se perdoar É um mensagem Que até hoje Eu levo pra mim mesmo Entendeu A pessoa errar Mas a pessoa Nem estando errada A pessoa vai aprender Com os erros No futuro Se tornar uma pessoa melhor É uma situação Muito profunda Assim Entendi Isso é legal Por exemplo Eu adoro Thundercats Principalmente o de 80 Porque quem me apresentou Foi minha mãe Tá ligado Sim A gente já tinha junto E aí Mestre Quando você tiver formado Assim Na área de academia E seu Metáforão 2.0 Vai mostrar Vai mostrar lá Para os seus filhos Vou mostrar na aula Da faculdade Assim Não Ben 10 Aí os cara Começa a rir Comecei a falar De desenho Aí os caras Os caras saem Os caras saem Transformados Da aula Ben 10 Feg E é isso Tem que pegar a objeção Aí Imagina Imagina Academia de Ben 10 De profissão Ensinando os caras Querendo aprender Academia de encanadores Daniel pegou a visão Não cara Mas o meu canal É um negócio que Obviamente Eu vou deixar Mostrar meus filhos Igual o Daniel Falou cara Para mim Meus filhos Não vai ter celular Eles vão viver Nos anos 2000 Vai ter que ver Ben 10 Super poderosas Vai ter que ver tudo Nada de reboot Por mais que eu ache Reboot No calzinho Não vai ver reboot não Vai ver o original Aí você vê o reboot Quando ele tiver Com os 14 anos Vai ele ficar com raiva Igual eu fiquei Mas como é que vai É isso que é Cabuloso de imaginar Imagina ter um filho Com 14 anos Como é que o Ben 10 Já vai estar até lá O recente Que loucura Vai que tem um live action Eu fico me perguntando Será que Quando eu tiver O meu filho Ainda vai existir Um Ben 10 Na época Cara eu acho Eu acho Que agora Por causa do reboot Eu acho que agora Por causa do reboot Tem a chance de Ben 10 Ser o novo Scooby-Doo Da vida Tá ligado Tem uns 5 anos Que ela lança um novo É tá ligado O reboot Ele vai acabar Na quinta temporada Esse ano que vem Daí depois que nós vamos ver Quando a gente vai continuar O Ben 10 Mano A verdade é Igual tipo Sonic Tá ligado Eu acho que o Ben 10 Ele precisa de um Live action No nível Marvel Porque igual Sonic As crianças de hoje em dia Podem conhecer o Sonic Mas assistiu o filme lá Filme mó legal Igual a Marvel também A pessoa não conhecia A pessoa não conhecia Doutor Estranho Não conhecia Pantera Negra O Pantera Negra mesmo A pessoa não conhecia Aí por causa do filme Foi lá conhecer Foi buscar Tá ligado Acho que o Ben 10 Pode acontecer isso Eu acho que Ben 10 Como você falou Tem que ser nesse estilo Marvel Os filmes da Marvel Eles não são iguais Não os atuais da DC Que eles já estão mudando Mas os Ali de 2016 Da DC Do Zack Snyder Que era mais Era mais maduro Mais sério Os da Marvel Só assim Tem a fórmula deles É piadinha Tem a ação da hora Tem É emocionante Sabe Eles sabem Fazer negócio E pra Ben 10 Por que cara São fãs mano São pessoas Que liam os quadrinhos Quando era criança Você viu o James Gun Que é o diretor De Guardia da Galáxia Ele Ele lia quadrinhos Quando era mais jovem Inclusive os dos Guardiões da Galáxia Os mais antigos Sei lá cara Os irmãos russo lá Que são os diretores Dos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato Eles liam Homem-Aranha Tanto que se você for ver Do MCU Da Marvel O melhor Homem-Aranha Que tem Não é o dos filmes É o dos filmes Dos Vingadores Não é do filme solo dele É dos filmes Dos Vingadores Porque os caras Conhecem o personagem Eles leram Então acho que assim Tem que chegar uma época Que a gente E o Sam De Bem 10 Não tá mais adulto Que esse pessoal Que vai botar pra frente Esse tipo de ideia Que vai saber fazer Que vai saber pegar As ideias Por exemplo De Bem 10 Que traz de família Que traz de preconceito E vai conseguir colocar Num filme De uma forma Da mesma forma Que o Dwayne fez Que é Pra criança E pra adulto De você entender A criança se diverte Tem cena de ação emocionante E ao mesmo tempo Que tem uma mensagem bacana Acho que é isso Que seria perfeito Com um filme de Bem 10 Eu acho que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Imagina Uma série Imagina Uma série Na Netflix Ou na HBO Max Imagina série Não que série Nossa Isso ia ser demais Do clássico Até Até aí O clássico O clássico Principalmente É o potencial De uma série Por exemplo A gente falou Com essa ideia Dos filmes Tipo Marvel A gente fala Sentimento 10 Mas não é o único Desenho que a Minha Ofaction fez Ela também fez No Tantyrex E Sábado dos Secretos São uns desenhos Fantásticos Na moral Eu maratonei Tudo esse ano E putz Sábado dos Secretos É muito bom Só queria que Tivesse mais fã Mas enfim Tantyrex É ótimo também É Mas enfim Tá ligado Imagina se Eles fizessem Tipo o universo Revive o Sábado Ou Rex Um universo Imatográfico Assim Se eles fizessem Um universo compartilhado Eu não acho impossível Não cara Eu acho que Só precisa passar Os anos Mas o Sábado dos Secretos Já apareceram No Ben 10 É que é do mesmo universo É do mesmo universo É do mesmo universo É Entendi O Rex já é de outro Ele É Ele é de outro Mas nada Ele é de outro universo Só que é do mesmo multiverso É do mesmo multiverso Então assim Imagina se Nós seis aqui Fizesse um filme De Ben 10 Cara Seria massa demais Pior é que ficaria bom Ficaria bom Porque cada um aqui Já conhece um aspecto Do negócio Um conhece o bagulho Como se fosse uma enciclopédia humana Não O Daniel O Daniel é uma Wikipédia humana De Ben 10 Qualquer episódio É que eu sou Não Eu não sei Eu acho que eu sou o que Sabe fazer fanservice Você sabe fazer O outro é um metaforano O que é o próprio médico O Daniel O Daniel Você sabe o nome De todos os episódios Você tá louco Você sabe o nome De todos os episódios É um reboot aí É um reboot É um meio Meio preocupante A situação Então é isso gente Eu acho que O que falta é isso É o fã lá no meio mesmo Porque por enquanto Eu sou os engravatado E é isso que é o seu problema É o problema que por exemplo Toda série muda a direção Tá ligado Aí é meio ruim Porque às vezes Um quer pegar Tem uma visão diferente Do universo Tudo mais Do que o anterior Vamos fazer um bagulho cabulho Aí ó Vai Ano que vem O reboot vai acabar Daí Vai poder Não dá pra saber Que o Ben 10 vai continuar Mas continuar vai Porque é uma franquia Franquia bilionária Mas mesmo eles não dando atenção Ainda assim É um negócio que dá muito din Pra ele estrear Então Vocês acham que vai ter O reboot Alien Force? O Duncan Tipo Tem esperança Mas o que vocês queriam ver No reboot Alien Force? No reboot Alien Force O que vocês queriam ver? Eu acho que Realmente vai ter Eu tenho esperança Que vai ter 100% Né E se tiver Cara Assim Eu não quero que eles façam Uma coisa Tipo um remake De pegar os mesmos vilãs Assim Não Eu quero que Tipo assim Como o Duncan falou Que se ele for fazer Vai ser um negócio Mais sério Eu quero que ele Tipo assim Eu faço Nem me estilar Entendeu? Só que com outros personagens Outros vilões diferentes Pra gente ter Cara Eu acho Que seria melhor Ao invés de fazer A Ben 10 Alien Force 2021 Ele já metesse Em outro nome Tipo Ia ser uma continuação No reboot Mas os fãs Já iam encarar Como se fosse Algo totalmente novo E se for acontecer Cara Tem tipo É porque tem Duas possibilidades Que o Duncan Quer fazer algo Mais sério O diretor Da Cartoon Network Ele muda esse ano Tá ligado? Então dependendo Dependendo do cara Ele pode mudar O estilo dos desenhos Olhar pro Duncan E falar Pode fazer o que você quiser Pro público O que você quiser Por nem aí Ou bem Daí pode ir pra Intibiomex Que nem Infinite Strengths O novo Intibiomex A cartão fica Metendo o dedo Onde não Deve ser chamado Tipo Eles que pediram Pros Aurelindon Reboot Ser humanoide Foram eles Que rebotaram Insectoide Tá ligado? A minha Afection Não queria isso Mas é obrigado A fazer O Duncan Falou que ele Teve que encher O saco Lá Pra não Fazer o besta Ser bípede Se não O besta Ser bípede Ele teve que encher O saco Pra acontecer isso Será que é por isso Que ele não entrou Pro reboot Direto? É por isso Isso mano Porque os aliens Tem que ser tudo Humanoide Imagina o Duncan Lá fazendo Aí ele falou Não Eu vou ter um Vou botar um besta Aqui Aí a cartão Não, não Tem que ser bípede Vocês querem que eu Faça cachorro bípede Aí a cartão Queremos Nem sei quem é Besta Sabe É Por isso que meteu O Rath lá O Rath é o gato Bípede Já era já Mas assim É uma informação Que é muito Se fibrada É então Cara Mas eu tenho fé Eu tenho fé Que esse live action Vai pra frente Essa série No HBO Max Até porque O HBO Max É uma plataforma Que tá trazendo Muita coisa Que muita gente Não acreditava Que ia acontecer Tipo o Snyder Cut Vai ser mancada Se tiver série No HBO Max Não vai ser Canon Isso que é cabuloso Mas vai ser Outro tipo Vai ser Verdade Vai ser um universo Diferente Eu vou dizer Que nem tava Falando no começar Tipo Eles não fazer Continuar Pegar um Outro universo Aí E explorar No Ben Earth Porque assim Eu acho que Continuação No universo A gente não vai ter Cara É Acho que não Também Continuar Continuar O universo Continuar O universo Através de live action Daria Tá ligado Mas É muito É muito Lore Eles querem Atrair um público Novo Então se você Colocar Um público No universo Quem vai assistir O público antigo Eles precisam Fazer um Por exemplo É igual a Marvel O cinema da Marvel Não é o mesmo universo Dos quadrinhos Mas segue a base Eles criam um novo universo Baseado nos quadrinhos Acho que Um live action Seria nesse estilo É Seria nesse estilo Eu acho que o universo O universo só vai voltar Por exemplo Se for realmente Pra HBO Max Porque por exemplo Lá tem todas as séries Mas Aí por exemplo Se Tem É Aí como lá tem Todas as séries Não tem essa desculpa De Ai a galera não lembra Se a galera não lembra É só ir no catálogo Lá e assistir Existem dois tipos De pessoa Dois tipos de pessoa O que Daria um bom Bem 10 E o que não acha Qual tipo Que vocês são Como assim O que acha Tipo Tem dois tipos De pessoa O que acha Que o Tom Holland Tá ligado Tom Holland Já parou aí Já parou aí Vamos lá Já para Continua Você não tá ligado Nossa Daria um Nossa Isso é muito Não Vocês acham que ele daria um bom Bem 10 ou não O maluco não tem nem cabelo lambido Os caras querem meter ele como bem E os caras falam que dá Mano Tem cara que acha que dá Nem o Tom Holland Coloca fé nisso Nem ele Ele falou Não vou fazer não Tem várias Fanfic assim Do Tom Holland De Ben 10 E aquele O Doutor Estranho De Paradoxo Eu queria ver Algum autor Do Doctor Who De Paradoxo Aí sim Eu ia achar bacana Nossa Nossa Isso é bravo Isso é bravo Meu medo É se o dia lançar Mesmo live action Foi um bagulho Tipo Sei lá Porque vem mulher Tá ligado Os caras lançaram Uma dessa Aí mesmo Mas tem bom Cara Se tivesse Um Um Live action Ou até É Série mesmo Vocês acham que seria Tratado os aliens como Tipo Ia ter discriminação Essas coisas Pra ser superada depois Como é que vocês queriam Que fosse o bagulho Baseado no clássico Segue a mesma história Eu acho que assim O que eles tinham que fazer Que seria o perfeito Vamos lá Pensar na visão de executivo Eles tem que agradar O público antigo E tem que agradar O público novo Então eles teriam que fazer Uma fusão do clássico Com o reboot Então as vezes a roupa A roupa do Ben Pode ser a mesma Que o reboot Os aliens Os mesmos do clássico A história é a mesma Do clássico E é isso cara Só questões visuais Talvez sigam um pouco Mais o reboot Talvez a roupa dos aliens Vai ser mais Mas não tem como Daí é da agonia Imagina O Ben no live action Que tá com a roupa do reboot Virando o quatro braços Com a roupa do clássico Tá ligado Ia ser É cara Ia ser estranho Mas pensando nessa visão E também Eu acho que o ator do Ben Teria que ser Por exemplo Igual eles fizeram em Harry Potter Teria que ser um ator Da idade do Ben Pra ir crescendo Com o personagem Cabelo lambido Não Com a tigelinha Aquelas montagens Com o Tom Holland E o Tom Holland Com aquele Com aquele penteado De gel E os caras olham Pra aquilo E falam que é bem Só porque é marrom E pior que aqui no Brasil O Ben no aniversário Parece um pouco Até o Tom Holland A série Daria muito A série Daria muito bom Por causa da Como é que é Do dublador também Aqui a gente poderia Manter o dublador clássico Tá ligado Nos Estados Unidos Não funciona assim Porque eles não vão Contratar os dubladores Da série Pra dublar Um ator Então não tem como Aqui Funcionaria mais Nesse sentido De trazer A nostalgia A gente tem essa vantagem É, a gente tem essa vantagem Não, mas Cara, eu acho que Pode ter um bagulho Que o Matt falou Descreto que atraiu Os antigos E o novo Sei lá O que vão mostrar De Ben 10 Porque Querendo ou não A comunidade Velha De Ben 10 Esse ano Reviveu Tanto aqui Quanto nos Estados Unidos O Tom Perkins Memo Por exemplo O cara Tava muito ausente Assim Em questão de Ben 10 Nas redes sociais E agora Essa semana Todo mundo Tá falando dele Tudo mais Mano É Ben 10 Gente da cartão Ali de olho Cara Eles podem pensar Não, pera Talvez A gente ainda pode pegar Esse público Que a gente abandonou Em 2016 Tudo mais É, eu concordo Cara É Fazer uns Uma coisa Impressionante Só precisa ser Algo Que seja divertido Principalmente Uma série De Ben 10 O clássico Ia funcionar muito Porque o clássico É o que? Uma família Num trailer Viajando o país E lutando contra Alien Cara É simples É uma ideia Meio super natural Sabe? É meio super natural Só que com Alien É uma ideia ótima Cara Ia prender o público O pessoal Ia gostar de assistir E cara Com orçamento Nível HBO Ia ficar bacana Design de Alien Transformação Tudo Ia ficar massa E os efeitos Botra Ia ficar massa demais Ele poderia colocar Tipo Aquilo que você falou De juntar o reboot Eles acham que Ele não devia colocar Mudar a roupa Do Ben Eles poderiam só Colocar uns Alien Tá ligado? Colocar lá o Enxurrada O Choque Rock É só pra dar Mas não Tipo Só colocar os Alien Nem Nem ia precisar Ser Alien Que frequentemente Aparecer Talvez O Ben virasse O Ben 10 mil usasse Ou ele O Ben desbloqueasse O controle Sem querer Usasse ele Essas coisas Virou o guspidor Aí Na Ártica Pegou o Cezanne Thomas Então galera Infelizmente Esse aí foi o final Por causa que O Sabedoria Tava com a internet Travando E meio que Não deu pra gravar Nenhum final Então a gente perdeu O começo e o final E tá aí Vamos dizer que O meio Pegamos de certa parte Que a gente tava falando Até certa parte Que a gente acabou Terminando de falar Beleza Mas espero que Mesmo assim Mesmo nessas condições Vocês tenham gostado Também quero agradecer A participação De todos O Gabriel Cunha O Zokai O Matt O Lucas E o Igor Também queria convidar eles Pra participar De mais 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 podcast Porque galera Tu tá aqui Meu coração Aí eu pedi pra eles Se despedirem Aí galera Então fico com as Despedidas deles E é isso E bom galera Esse é o final De mais um vídeo Aqui no canal Do Daniel Eu desde já Já quero agradecer A imensa oportunidade Que eles deram Aqui pra gente se conhecer Essa comunidade grande Todo mundo Fazendo seu Seu conteúdo De Ben 10 Aqui Cada um Do seu jeito Da sua forma E é isso E é isso que faz A comunidade do Ben 10 Ser a comunidade do Ben 10 Né galera Mas olha só Quem gostou Do vídeo mesmo Quem achou O vídeo top Da pesada Já deixa Ultra mega like Aqui no vídeo Do Daniel E se inscreve No canal Com o sininho Que daí mano Você não perde Mais nenhum vídeo Top Nenhuma novidade Nenhum podcast Como esse aqui Tá bom galera Mano Quero agradecer Deixar o Daniel A oportunidade Agradecer A todos Que participaram Do podcast Vocês são demais Eu sou o Sabedoria É nóis Mario Bros E até o próximo vídeo E até mais Tchau Então galera É isso Espero que vocês Tenham gostado Da minha participação Aqui no podcast Com o Daniel E com o pessoal Foi muito divertido De fazer Eu tô entre aqui Várias das minhas Grandes inspirações Então se você não conhece Vai visitar meu canal Eu sou o Mate Do Cérebro Espacial Eu fiz uma série De vídeos de Ben 10 Lá no meu canal Ela ainda não terminou Mas vai terminar Acho que em dezembro Desse ano Ou em janeiro Do ano que vem Então vai ser muito legal Se vocês quiserem ver Vão lá dar uma conferida Muito obrigado Até mais Rapaziada Obrigado aí Por ter assistido o podcast Obrigado aí Para o Daniel Também E o Igor Pelo convite Gostei demais De estar aqui participando Obrigado Foi uma honra Estar participando Desse podcast Estar aparecendo No canal Do Daniel Que que é isso E se tiver outro Chama de novo Só de estar aqui Conversando com vocês Já foi Só de estar ouvindo vocês Conversar Assim já foi Top demais Valeu aí Se tiver outro Chama que eu colo aí Com vocês Foi legal demais Colar Estar participando Nesse podcast Se tiver outro Me chama Com certeza eu venho E até a próxima aí Falou Valeu Opa Salva Galerinha Muito obrigado aí Por ter me dado Essa oportunidade De participar Desse podcast Muito louco Cara Foi assim Muito bom Parabéns aí O Daniel O Daniel Pelo 60 E quase 70 mil Inscritos Muito sucesso Assim Foi muito bom Conversar com Todo mundo aqui E é isso Acompanhe lá O Omni Hero Se quiserem A fanfic Tem um canal Agora no Youtube Onde pretendemos Fazer vários Conteúdos inétitos Que vão acrescentar História E é nóis E até os futuros Podcasts Parcerias E tudo mais Sucesso Para todo mundo No podcast E para todo mundo Que está nos assistindo Então galera Estamos jantando É nóis Falou aí Bele E né Eu tenho que pedir Desculpa aí Para vocês Porque eu me confundi E o Derek Não chamou os fãs brasileiros De lixo O que aconteceu Foi um equipe Meu que Quando um carinha Lá tinha perguntado Ele tinha mostrado Uma foto lá Com uns águas Que ele tinha divulgado E o carinha Tinha perguntado lá Falando que não conhecia Outros águas dele Ele falou que conheceu Acho que um Ele falou que conheciam Uns E outro Ele falou que não conhecia Daí O cara perguntou Ai esses aí Quem são Daí O Derek falou Ah São Brazilian Brazilian guys Ou seja Caras brasileiros Então tipo Por que Não faz sentido nenhum Ele está chamando É de alien Entendeu Mas foi zoeira Eu espero Eu acho Sei lá Mas Ele não chamou A gente de lixo Eu pensei que ele tinha Chamado a gente de lixo Porque Tinha uma lata de lixo Do lado Dessas fotos Então tipo Ele tinha desenhado Uma lata de lixo De lixo grandona Do lado Daí eu pensei Que ele estava falando Por causa disso Ainda não entendi Por causa disso Mas não é não Então é isso galera É nóis Podcast bravo Insano Falou Então deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou E tchau 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 Tchau